A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama Quando o bico dá vontade Vem, vem! E alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Essa é a música